Bom dia a todos. Temos também... Olha, gente, montamos um mini estúdio aqui na nossa casa, não é mesmo? Achei tão bonitinho, ficou tão bonitinho, pode até deixar aqui com a gente já. E o Anderson, que é a nossa cobaia hoje, também. Você vai praticar o Pilates hoje, Anderson. Olha, sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Bom, seguinte, então quer dizer que Pilates é para eles também, né? Pois é, Iago, Pilates é coisa de homem sim. Poucas pessoas sabem, mas o Pilates, ele foi desenvolvido mesmo por um homem, um alemão chamado Joseph Pilates, lá no período da Primeira Guerra, onde o Joseph, ele desenvolveu esse método, justamente para reabilitar os homens naquele período, justamente também para treinar. Então, o Pilates, ele tem inúmeros benefícios para o homem. Entendi. Até porque, né, eu acho que também vem muito a calhar, né? A gente vem de pandemia, estamos numa pandemia ainda, então, nos últimos meses, agora, as coisas estão começando a engatinhar, mas no último ano, né, as pessoas estavam em casa, paradas, né? Acabaram ficando sedentárias, né? Se alimentando mal também. Se alimentando mal, e o Pilates ajuda nisso tudo também, né? Sim, é verdade. Nesse período, realmente, até os homens evitaram um pouco de até ir buscar ajuda, consultas, continuar com seus exógenos de rotina, então, teve essa queda. E também na prática de atividade física, mas agora a pandemia já está amenizando, então, o pessoal tem que voltar a praticar atividade física, que é muito benéfica para o corpo, né? Não só para o homem, mas também para as mulheres, crianças, idosos. Então, todo o público tem que praticar o método Pilates. Entendi. Muito bom, Sueli. E, Sueli, mas também tem aquelas doenças específicas que o Pilates, ele ajuda, né? Sim. Pode citar alguma delas? Tem várias alterações posturais, principalmente. E o que a gente atende muito é que o público sempre nos procura, principalmente afecções da coluna, hérnia de disco, escoliose, alguma correção postural, alteração postural, geralmente o que a população nos procura. Entendi. Mas tem diversas doenças, assim, que podem ter. Inclusive, também, o câncer de próstata, né? Isso, exatamente. O Pilates, ele é um forte aliado para o tratamento de câncer de próstata. A questão também é que um dos fatores de risco é a obesidade, né? Se a gente não praticar atividade física, tem mais índice de gordura e também isso daí contribui. E outro fator interessante é a deterioração da musculatura do assoalho pélvico, que são músculos, conjuntos de músculos dessa nossa região pélvica, que sustentam esses nossos órgãos internos, também como bexiga, útero, uretra. E esses músculos, por estarem nessa região da pélvica, eles levam muita sobrecarga. Então, isso aí deixa esses músculos mais enfraquecidos, deixa esses músculos muito tensos. Então, o método Pilates é uma atividade física que a gente usa muito a contração dessa musculatura. Então, a gente consegue, sim, tratar. E principalmente, um homem que tem a predisposição na família, é interessante que busque o método Pilates como forma de retardar, a gente praticar para retardar esse processo. Até porque o Pilates, ele trabalha muito essas musculaturas profundas, tanto da região pélvica como região abdominal. Então, a gente consegue fazer um trabalho excelente com o método. Não, e o detalhe é que, assim, no Pilates, é um estúdio, né, que chama, né? Então, tem vários aparelhos e cada aparelho dá para fazer... Várias, diversas coisas. Muita coisa, né? A gente faz muita coisa nos aparelhos. Então, a gente montou o mini estúdio aqui, né? E a gente está mandando, né? Vamos passar um pouquinho para cá. Agora, a nossa instrutora, a Suelen e o Anderson, fazer alguns exercícios, né, para a gente? Isso. Então, pessoal, no Pilates, a gente não só trabalha os aparelhos, que é a Tchê, a gente tem outros... Pode até vir para cá, se quiser também, Suelen. A gente tem outros aparelhos também que a gente utiliza, que é o Cadillac, o Reform, o Barrel e a gente também utiliza o solo, né, que a gente chama de Match Pilates, que a gente utiliza alguns acessórios, como a bola suíça, como o anel flexível, faz relaxa, então a gente sempre utiliza para realizar os movimentos. Ô, Anderson e Suelen, o público masculino procura muito musculação e crossfit, né? E atividades aeróbicas, tipo futebol, vôleibol, né? O Pilates consegue esses mesmos benefícios, assim? Tipo, principalmente que o homem quer ter a barriga tanquinho, né? Perder a barriga de chope, né? Exatamente, pois é. E a gente, aproveitando a oportunidade para falar, que o Pilates não é só alongamento. A gente consegue, sim, tonificar a musculatura, ajudar na perda de peso também. A gente consegue, muito além do que a musculação pode beneficiar, que é a questão da flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar no método Pilates. Entendi. Então, vamos lá? Vamos começar, então? Então, a gente vai começar agora com o fortalecimento um pouquinho dessa região da musculatura, do assoalho pélvico, musculatura da coxa. Eu vou pedir para o Anderson deitar, pode deitar, flexiona os joelhos. Isso, o joelho sempre vai ficar alinhado com o quadrilho, exatamente. O Anderson, eu vou te pedir que tu contraia um pouco a musculatura da soaio pélvico. Para a gente fazer essa contração, geralmente a gente orienta que o aluno faça como é se ele fosse prender a urina. Só que é importante dizer que esse exercício não é para fazer com a bexiga cheia, gente. E sempre também com o acompanhamento de um profissional. Entendi. Porque ter a bexiga cheia, ficar prendendo xixi, não faz bem, gente. Isso realmente tem que fazer com o acompanhamento de um profissional, que vai orientar certinho como fazer essa contração. Eu já orientei o Anderson. Isso, você vai agora inspirar o pilates. Outro detalhe, que a gente usa muita respiração, que é algo importantíssimo, né? Até para o alinhamento postural. E a gente não respira direito no dia adianto, fica agoniado. Não, não, a gente não faz essa respiração. Com ansiedade doida. É isso. Eu tenho até uma curiosidade. No pilates, o profissional, ele acompanha exatamente dessa forma o tempo todo? Ou até o aluno ficar tranquilo? Não, a gente está todo o tempo dando assistência para o aluno. Isso, orientando. Pedindo para ele contrair as musculaturas certas, pedindo para ele fazer sempre alinhamento postural, respirar corretamente. Então, a gente tem que estar no pé dos nossos alunos. Vamos lá, então. Então, eu vou pedir agora, antes que tu faça uma inspiração pelo nariz, e ao momento que tu for soltar o ar, você vai elevar a pelve. Ela vai fazer uma elevação da pelve, manter cinco segundos. Nossa, gente. E você vai retornar. Já tonifica também. Contraindo a pelve, né? Não, ele vai fazer uma elevação. Estou sabendo bem, viu? Elevação da pelve. Elevação. Elevação da pelve. Isso. A gente pode também utilizar os acessórios, como eu falei, no médico. Para dificultar ainda mais, né? Isso, esse daqui vai até dar uma estabilizada um pouquinho na estipulação, principalmente do quadril. E enquanto ele fizer esse movimento, ele vai ter que estar pressionando a bola. Você vai fazer o mesmo movimento, só que pressionando a bola. Vamos contrair o assoalho pélvico. E eleva. Elevação da pelve. E eleva, inspira. E tem que ser bem calmo, né? Para sentir o movimento. E é algo que a gente pratica no pilates também, que é a questão dos exercícios ser fluidos, leves e concentrados. O aluno, ele tem que estar com a mente voltada exatamente para o exercício. Para o exercício. Isso. Só que no pilates, a gente gosta muito de fazer desafios com os nossos alunos, né? Desafios. Isso. De sempre ficar dificultando um pouquinho. Pode estar sempre muito fácil. Você vai dificultar agora para ele? Isso. Ele vai fazer o mesmo movimento. Ele está rindo aí. Meu Deus. Onde eu me menti. Isso. E você vai fazer o mesmo movimento, só que agora você vai esticar as pernas. Viu? Meu Deus. Vamos fazer aí. Contraia o seu alho pélvico, eleva a pélvica. Isso. Agora estica as pernas. Só uma por vez. Exatamente. Pézinho de bailarina. Isso. Cinco segundos. Retorna à posição inicial. Gente, é difícil. Eu já tinha um pouquinho de fio. Já tinha desmontado aí tudo. Tem mais exercícios? Sim. A gente trouxe a nossa cadeirinha queridinha do pilates, que a gente vai fazer um pouquinho de fortalecimento da musculatura da coxa e também alongamento. Ah, esse aí deve ser legal, hein? Esse daqui alonga bastante a região posterior. Eu vou pedir que o Anderson se posicione dos dois braços sobre o pedal. Isso. Relaxa o ombro. Concentra no movimento. Inspira. Agora vai empurrando o pedal para baixo. Até seu limite. Não pode deixar o joelho dobrar. Isso. Inspira. Novamente. Vai soltando o ar e elevando. Essa respiração na hora da... Como que a gente está fazendo? É importante, né? Para a gente poder desenvolver o exercício bem e não sentir as dores que geralmente quando a gente respira errado... A respiração, ela ajuda muito no alinhamento do corpo. A gente soa, né? Quando a gente está respirando de forma incorreta, a gente fica até tenso. Com os ombros, eles não ficam relaxados. Então, o objetivo do pilates não é esse. Se a gente quer o máximo de relaxamento, de concentração no exercício... Não tem mais. Vamos lá. Vamos fazer o outro. Vamos para mais. Vamos matar o Anderson aqui ao vivo. O Anderson, você vai posicionar o pé no pedal. Certo. O outro aqui no assento do aparelho. Inspira. Posta nos braços e eleva. Isso. Aqui a gente até gosta, assim, de... Como eu falei, desafiar, né? A gente pode colocar um disco de equilíbrio aqui para o aluno tentar se equilibrar. Pode colocar um bastão ou uma bola para ele ir alternando nos braços, que aí a gente já trabalha a coordenação. Nossa, aí é muita coisa, né? Isso. Ou então ele pode fazer o movimento sem pegar no aparelho, que aí também a gente já trabalha o equilíbrio. Vamos fazer mais um Anderson. E aí, tranquilo? Tá tranquilo? Vamos tentar fazer, gente. Vamos ver como é que está o equilíbrio do Anderson. Ah, o equilíbrio. Olha. Olha. Fortalecer o mediterior e o equilíbrio. Temos uma ambulância ali no baixo, qualquer coisa. Pode ir, vai. Um pouco de medo. Um pouco de medo. Ai, ai. Ai. Não foi. Vamos deixar para a próxima, é isso aí, né? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho. É? Quer que eu faça de novo? Ah, aqui são molas, né? Aí, né? É, a mola vai ajudar um pouquinho. Entendi. Essa mola que regula a velocidade, o peso, né? O peso, sim. Aí, dependendo do exercício, a gente vai ajustando de acordo com a necessidade do aluno. Vamos fazer? Vamos tentar de novo, então? Vamos. Agora vai, hein? Vai. Um, dois, três e... Olha isso, hein? Isso. Muito bem, ó. Força nas pernas, equilíbrio, aí saiu. E a repetição? Fica uns 10, 15. É que nem na academia a gente faz ou não? A gente faz com poucas repetições também. E dependendo da necessidade também do aluno. Geralmente, a partir de 10 repetições. Vamos mais um para finalizar, então? Vamos. Agora a gente vai trabalhar o tronco, lateralização. Posicionou corretamente, certinho. Eu vou só ajustar a mola, porque essa daqui vai ficar muito pesada. Certo. Ó, gente, hoje estamos recebendo a Suelen Carvalho. Tá falando aqui do Pilates, mas o Pilates como uma opção de atividade para os homens, principalmente, prevenção aí de várias doenças, né? Então, a gente tem mais exercício agora, né, Suelen? Isso. Vamos trabalhar agora o tronco. Eu vou pedir que o Anto inspire. E assim que for soltando o ar, pela boca, vai empurrando os pedais. Isso. E o outro membro vai para cima da cabeça. Até aí, ótimo. Retorna à posição inicial. Isso. Aí a gente vai fazendo várias repetições. Trabalha tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, a gente, o Pilates tem uma variação de exercícios que a gente pode trabalhar. Desde membro inferior, superior, abdômen. Então, tudo a gente consegue trabalhar. Qualquer necessidade do aluno... Nunca se torna repetitivo, né? Isso. Qualquer necessidade do aluno, a gente consegue trabalhar em cima disso. O Anderson, vem cá. Fácil, difícil, nível hard. Boiado, é... As pessoas acham que o Marcelo falou que sempre é um alongamento, né? Na verdade, é difícil fazer algumas atividades. Ainda mais quando você está com sobrepeso, né? Como no meu caso, que eu trabalho muito tempo citado, dando aula, né? Me deixando aula remota. Desenvolvi problema na coluna nesse tempo também. Nossa. E eu estou adotando agora o Pilates para poder corrigir a postura, para poder amenizar a dor, para que eu não venha desenvolver depois uma hernia de disco, por exemplo. É verdade. E o bom é que ele procurou logo cedo, né? Sim. No início do problema. E fica a dica aí para quem está em casa também, né? Se puder, estiver sentindo todas essas doenças que a gente citou aqui, procurar fazer um Pilatesinho, né? É um exercício bom de se fazer, muito tranquilo para quem não gosta de academia, quem não gosta de crossfit, caminhada. Verdade. Exatamente. E fica com os colchões, pernão, né? Isso, vamos poder ficar com a flatura, gente. Ei. E a bola? Vamos fazer para encerrar com a bola, então? Vamos. Como é o nome dessa bola que você falou? Bola Suíça. Bola Suíça. Bom, para finalizar mais um aí, então, né? O que a gente vai fazer com essa bola? Porque essa bola realmente é a cara do Pilates, né? É. É verdade. Quando a gente fala no Pilates, já lembra da bola. A gente consegue fazer aqui também no Pilates. Gente, o Anders achando que tinha acabado. Ô, meu Deus. A gente consegue fazer várias coisas com essa bolinha. Essa bolinha, ela é... Vamos colocar o Anders para fazer um abdominal, gente? Vamos ver. Vamos. Como é que está? Eu quero ver. Vamos ver. Alisson, só que agora eu quero que tu aperte as bolas aqui entre as pernas para elevar. E tu vai fazer a elevação do teu meio. Meu Deus do céu. Vamos ver como é que ele vai se sair, gente. Mulher, o pessoal de casa vai ficar com medo de ti um pouco. Ô, gente, eu só te dança, eu só um amorzinho. Isso. Exatamente. Inspira. Não pode esquecer da respiração, viu, gente? Certo. Vamos, Alisson. Força no abdômen. Exatamente isso. Aí, ó. Gente do céu. Tem que fazer de meia, né, o Pilates? Não pode fazer descalço, não, né? Dá para fazer assim. Dá para fazer descalço também? Dá para fazer descalço. Mas, geralmente, assim, como a gente não entra com sandália no estúdio, então os alunos preferem... É bom que aí também a gente esteja protegido. É, exatamente. Com a gente não entra com sandália no estúdio.